Ora malta, bem vindos aqui a mais um vídeo, lembra-se aqui do amigo, como é que te chamas? Francisco. Francisco, o amigo Francisco deu uma volta no EG9, estás acordado ainda? Eu acho que tinha que repetir outra vez. Não se perde nada. E eu dei uma volta no leão dele, aquele leão preto. Que agora está na Madeira. Na Madeira, então vendiste? Vendi para a Madeira. Ah é? Não sabia. Foi para a ilha. Quer dizer, foi preciso eu dar uma sapatada para o carro sem vendido. Eu fiz o teste ao carro dele, ele fez o teste ao mundo, um semi-teste, um semi-teste. E agora o rapaz soube que eu comprei um Punto GT. Uma grande máquina italiana. É o que é onde estamos, que é onde estamos. E eu estava agora a mandar o carro para a OX Motorsport e o rapaz disse, espera aí, que eu sei que estás aí, vou-te levar uma prenda. E aí, olha aqui, olha aqui, será que a gente consegue mostrar isto aqui? Não sei. É uma barra de topos do Punto GT. Tu tinhas e tu tiveste um Punto GT, foi? Tive um Punto TDI. E a barra é a mesma? E a barra é a mesma. Regulável em todos os aspectos. É boa. Que é boa. Ah, aqui é o amigo, ah, que andou para a reiraça. Quer dizer, agora, estás a fazer é, quando o Punto GT estiver pronto, queres-lhe dar pau. É, um pseudo-teste também. Então prontos, malta, está combinado. Aqui é o amigo, quando o GT estiver pronto. É o pagamento, é uma pausada de GT. Mas não mates. Não, não, não. Isto é Fiat, isto não é o Honda. Foi matar-te, estás cá tu. Nada, é que isto não é o Honda. O Honda, pronto, é mais ou menos há confiança. Com o Fiat é preciso... Aguentar um bocadinho mais os cavales. É, é preciso um bocado mais cuidar. Ora, muito obrigado. Está feito. Muito obrigado pela larga. Sim senhor, ó. Oh, antes de partir a GoPro, ela é regulável e vai estar pronta aqui para segurar o GT. Tem que ser. Achas que isto segura o GT? Eu acho que sim, esperemos bem que sim. Esperemos bem que sim. Bem, Maltinha, fiquem bem, subscrevam, partilhem e agora nos comentários vais comentar lá. Que é para o pessoal dizer assim, ah, ganda porreiro pá, ah, ganda porreiro. É já a seguir. Então vai, Maltinha, fiquem bem, um grande abraço e dá-te o gajo. Gajo! Eita, fiz eco. Tchau, Maltas, fiquem bem.